Onde eu revolarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher ele fiz nada do jeito que eu Mais uma vez Tudo programado O Rodrigo vai ser casado No Itália tá postado Onde eu revolarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher ele fiz nada do jeito que eu planejei E traz bebida aqui pra me gravar Mais uma vez Tudo programado O rolê vai ser pesado No Itália tá postado Onde eu revolarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher ele fiz nada do jeito que eu Mais uma vez Tudo programado O Rodrigo vai ser pesado No Itália tá postado Onde eu revolarei Vai ser num bolão de vaquejada Só mulher ele fiz nada do jeito que eu planejei E traz bebida aqui pra me gravar No Itália tá postado No Itália tá postado No Itália tá postado Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Sem deixar de ver 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 DJ TK Oficial 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 De qualquer coração Quanto é tarde, Deus é Pra viver outra paixão Ah, eu vou te mostrar Onde moro o amor Ah, eu vou te mostrar Onde moro o amor E quando o sol se for Onde moro o amor Ah, eu vou te mostrar Só você e eu A luta de estrela Como você nasceu Hoje eu quero vê-la Quando é tarde De qualquer coração Qualquer carne, Deus é Pra viver outra paixão Ah, eu vou te mostrar Onde moro o amor Ah, 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 ah Eu vou te mostrar Onde moro o amor E eu vou dançar E eu vou dançar E eu vou dançar Eu danço, eu danço sem você Eu danço, eu danço, eu danço sem você 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 Eu danço, eu danço, eu danço sem você Eu danço, eu danço sem você Eu danço, eu danço sem você Tava na paropeba, curtindo no sábado E vou com a sua tropa, chamando de adagão e pepa E mostrei a minha jogada, falou que eu era foda Ganhei o teu dinheiro, não peguei e vou embora Hoje a faixa rosa vai dar golpe em você Sem seu casapereino, em que for 40 crifa Deu só fazendo macete, ele ficou boladim que eu sou mais bandida aqui Deu só fazer macete, ele ficou boladim que eu sou mais bandida aqui Não deixa eu fazer numa sede, não soubo fazendo uma sede Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida aqui Não deixa eu fazer numa sede, não soubo fazendo uma sede Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida aqui E aí, DGF de IPL, tu é feiticeiro? Fiquei tuas montagem pra tocar minha caixinha Comecei a se balançar, luta-la-la-la-la-la É o DGF de IPL Tava na paropeba, curtindo no sábado Eu vou com a sua tropa achando que é da Gopileba Que mostrei a minha jogada, falou que eu era foda Ganhei o teu dinheiro, não peguei e fui embora Hoje as faixas rosas vai dar golpe em você Sem seu casapero e nem por 40 e trempa Hoje as faixas rosas vai dar golpe em você Sem seu casapero e nem por 40 e trempa Hoje as faixas rosas vai dar golpe em você Sem seu casapero e nem por 40 e trempa Não deixou fazendo uma sede Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida aqui Não deixo fazer numa sede Ele ficou boladinho que eu sou mais bandida